Este Celta ficou assim, de rodas para cima, após capotar na noite desta quinta-feira, por volta das 19h na Rua Tapir, no bairro Bancários, em Pato Branco. A condutora do Celta perdeu o controle da direção, colidiu num amp que estava estacionado e capotou em seguida. O corpo de bombeiros fez o atendimento à vítima do acidente, que felizmente não se feriu. A polícia militar esteve no local.